No capítulo 22 de Levítico, veremos alguns pontos importantes sobre o santuário. Neste capítulo, os sacerdotes deveriam se abster das coisas sagradas, se eles estivessem impuros, e os sacrifícios feitos no santuário deveriam ser sem defeito, apontando para o real sacrifício, Cristo Jesus. O objetivo das instruções era glorificar o nome de Deus. O texto diz, não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificados no meio do povo de Israel. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes não deveriam profanar o nome santo de Deus com suas impurezas. Qualquer atividade feita no santuário seria revestida de integridade total, não havendo impureza ou imundícia sobre as pessoas envolvidas. Fazendo um paralelo importantíssimo, notamos que Cristo, o nosso sumo sacerdote, está trabalhando e intercedendo em nosso favor no santuário celestial. A pureza do serviço no santuário terrestre era devido à sua representação da obra de Cristo no céu, sendo nosso perfeito sacerdote. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, porque fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, escreveu Paulo em Hebreus 7. Nossa segurança reside no fato de que Cristo, nosso sumo sacerdote, não comete erros e não tem transgressões sobre si. Mas em Levítico 22, notamos outro ponto muito importante. O sacrifício oferecido no santuário deveria ser perfeito, nos remetendo novamente para Jesus Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício perfeito em favor do ser humano. Um sacrifício defeituoso seria um insulto a Deus e uma representação errônea de Cristo. Nosso sacrifício moralmente perfeito é Jesus Cristo, não as nossas obras. No Novo Testamento, Cristo se constitui o sacrifício perfeito, sem defeito, onde a palavra no seu sentido original é equivalente a sem defeito, imaculado. Tudo no santuário apontava para Jesus Cristo, desde o altar de sacrifício até o mais íntimo do santuário, o lugar santíssimo. Com a Arca da Aliança, tudo estava ligado a Jesus, e no capítulo 22, notamos que não é diferente. O sacerdote não poderia conter nenhum tipo de imundícia ou impurezas, deveria ser puro, e vimos também que os sacrifícios oferecidos deviam ser animais perfeitos, tudo representando Jesus. Amigo, não deixe que a essência do santuário se apague em seu coração. Todos os rituais que eram exercidos ali apontavam para o Salvador e Redentor, Cristo Jesus. Por isso, depositemos a nossa confiança no verdadeiro sumo sacerdote que intercede em nosso favor e olhemos para Cristo como Cordeiro de Deus, que nos liberta do pecado. Com essa mensagem altamente positiva, tenha um ótimo dia.